Música Mônica, hein? Assim já é demais! Mas, peraí! Ainda não se inscreveu no canal? Todos os dias temos vídeos novos por aqui! Então corre! Você tem 5 segundos para se inscrever e ativar o sininho! Bora lá? 5 4 3 2 1 Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Vamos à história! Mônica, amiga! Quero que você seja a primeira a saber! Nossa, que alegria! O que aconteceu? Lembra do mau jeito que eu dei no ombro jogando vôlei? Claro! Sarou! Não está doendo mais! Que bom! Deixa eu te dar um abraço! Fico feliz por você estar feliz! Ai, ui, ai, 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 ai! O que foi? Você apertou com muita força! Está doendo de novo! Foi sem querer! Eu sei! Mas está doendo muito! Se você quiser, eu posso... Não! Você não tem muito controle sobre a sua força! Mas... Mas... É melhor ficarmos afastadas! Pelo menos até eu melhorar bem! Ai! Eu não quis apertar forte! Ai, 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 ai! Minha perna! O que aconteceu, Tite? Alguém atirou aquela pedra em mim! Você viu quem foi? É... Não! Preciso ficar mais ligada! Para não machucar os outros com a minha força! Ei, Mônica! Falando sozinha? Boa! Sua bruta! Veja o que fez! Eu? Mas... Eu não! Que coisa feia, Mônica! Machucar o Xaveco! Ele é tão bonzinho! Vou contar pra minha mãe! Uaah! Eu nem encostei nele! Vai me dizer que ele se machucou sozinho! Eu não! Foi isso mesmo! Ele vinha andando e não viu o galho da árvore! Além de baixinha, gorducha e dentuça, agora é mentirosa? Cascão, veja lá como fala com... Ai! Que foi? Você espetou meu olho! Que exagero! Eu releio sem querer! Não! Foi de propósito! Se eu nunca mais enxergar direito, será culpa sua! Tem alguma coisa muito estranha acontecendo! Foi você a culpada pela queda do meu avião! Eu? Sim! O sol refletido nos seus dentões ofuscou minha visão! Sua gorda baleia! Saco de areia! Rolha de poço! Hum? 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 Aham! Aham! Como eu suspeitava! Um roteirista cúmplice do Cebolinha! Uhum! Nunca mais me inclua em seus planos infalíveis! Gostou? 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 Gostou?